Oi, tudo bem? Receita de hoje, uma bebida, um coquetel que fica delicioso, bem mexicano, estilo margarita. Parece mesmo a margarita. Aliás, já fiz uma. Fica incrível. Vou deixar aqui na descrição e do ladinho pra vocês. Hoje, paloma. Sim, é muito saboroso. Dá uma olhadinha. Fica incrível. Fica incrível. Olha esse drink. É muito bonito. Ele é feito com toranja, aí provavelmente é conhecido como toranja, mas aqui nos Estados Unidos, talvez vocês também conheçam, é grapefruit. Então, parece uma mistura, uma combinação da laranja com o limão. Tem, acho que só a cor da laranja, mas ele é bem ácida quanto o limão e tem um sabor único. A verdade é, ou você gosta ou você odeia essa fruta. E essa é uma bebida muito típica lá no México. Fica bem saborosa se você não quiser colocar o sal, mas dá uma equilibrada também, assim que eles consomem. E água com gás ou se não, uma água tônica. Se você não tiver o agave, por exemplo, que o agave é o que tem origem a tequila. Pode usar o mel, pode usar um xarope simples de açúcar mesmo. E é isso aqui. Muito refrescante. Delicioso. Já tivemos dois aperitivos, uma bebida hoje e fica comigo que mais quinta e sexta, mais duas receitas deliciosas pra vocês. Espero que faça esse drink que fica muito gostoso. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo e mais receitas pra vocês. Um beijo.